Ora, boas youtubers, estamos aqui de volta então para mais um vídeo, desta vez estamos aqui já a seguir ao vídeo anterior, eu vou deixar o link na descrição para a promo, o vídeo promocional do episódio 3 de The Walking Dead, chamado The Cell, o vídeo está na descrição, vejam o vídeo antes de ver este review da promo, digamos assim, e depois voltem para ver este vídeo. Nesta promo vemos que vamos finalmente conhecer o Sanctuary, o local onde o Negan e os Saviors estão a residir, digamos assim, vamos ter Negan, Daryl, Dwight, talvez Trevor neste episódio, e vemos aqui muita coisa boa e que podemos falar. Primeiro, começamos na promo por ver o que parece ser prisioneiros a comandar walkers para certos sítios específicos, digamos assim, o que não sei bem o que é que será isto. Talvez estes walkers sejam para proteção, em princípio, penso que será isso, proteção num perímetro à volta da comunidade, a comunidade por Negan. Depois vemos o Dwight com o Daryl, ao que parece mostrar-lhe o que vai ser o trabalho dele, ou como funciona aquela parte da comunidade, porque ele tem uma espécie de, daqueles macacões de prisão, aquelas cimentas da prisão, mas um pouco diferentes. Acho que é basicamente isso. É um bocado estranho, mas eles têm todos uma inicial, uma letra na parte de trás, nas costas, digamos assim. Não sabem que letra é que o Daryl tem, mas, por exemplo, vemos um que tem uma letra F, acho eu, nas costas. Não sei o que é que isso significará. Mas, portanto, provavelmente vamos descobrir, durante o episódio, o que é que isso significa. Depois temos imagens do Daryl, assentado a um canto, no que poderá ser uma cela, ou seja, da cell, será focado no Daryl, provavelmente, este episódio, e no Daryl, e no Sanctuary, e no Negan. Isto, vermos o Daryl, aqui sentado a um canto, lembra-me uma teoria que disseram, que o Daryl pode se sentir culpado, pelo que aconteceu ao Glenn. Pronto, penso que ele poderá estar a pensar, que se sente culpado, em relação a isso e tal, e no canto, a lembrar-se destes últimos momentos, que se passaram para ele. Já, mas não vamos falar sobre isso agora. Depois vemos o Negan a passar com todos os Saviors, ali ao lado, agachados de joelhos, ao que parece, quando o Negan passa, tem todos de se ajoelhar para ele. Vemos depois o Dwight, com uma mota, que faz lembrar do Daryl. Se calhar até é do Daryl, não tenho certeza disso. Parece também que ele tem vestido aquela roupa do Daryl, com aquela roupa com as asas nas costas, parece que ele tem isso vestido. Portanto, não sei o que ele andará ali a fazer, mas acho que tem uma coisa do Daryl vestida, aquela das asas. Vemos também uma mulher a falar, penso que talvez esteja a falar com o Daryl. Parece-me a mim que esteja a falar com o Daryl. E acho que é isto, acho que é tudo da promo, pessoal. Já, vamos ter um episódio focado no Sanctuary. Talvez vejamos ou não alguns da comunidade da Alexandria. Não sei ainda. Temos que esperar para ver. Mas temos aqui episódios muito bons, penso eu, com muito desenvolvimento. Temos muitos characters novos. Era fixe também vermos, neste episódio, alguém comer aqueles porcos, alimentar-se dos porcos, que os porcos se alimentaram dos walkers. Para ver o que é que aconteceria. Aqueles porcos provavelmente estão infectados. E eu, se não, a comer comida infectada. É uma cena interessante que poderia acontecer. Eu acho que é tudo. Métam um gosto se gostaram. Espero que tenham visto a promo antes de ver este vídeo, porque não faz muito sentido estar a ver isto assim, não é? Métam um gosto se gostaram. Subscrevam o canal para continuar a acompanhar os vídeos. E vejo-vos na próxima, pessoal.